Fala meu povo, estamos de volta, agora vamos falar de coisa boa, tá certo? Na verdade não é eu que vou dar esse recado. Nós vamos agora falar com o Emerson Santos. Parece que ele tá lá na Zona Leste, tem alguma coisa, uma novidade pra dar pra você aqui na tela do Namira. Coloca ele aí! Na Vira de muitas dicas e ofertas, novidades pra você, nosso telespectador do programa Namira e também da Nova TV em Tempo. Só onde eu estou? Avenida Itaúba. Isso mesmo, senhoras e senhores, porque amanhã, sabadão, é um dia muito especial. Sabe o que vai acontecer aqui na Avenida Itaúba? A mega inauguração do shopping das utilidades barato e sempre será! E ela é, claro, a blogueira Alê. Tudo bom, Alê? Tudo bom, Emerson. E aí, pessoal do Namira? Tudo sendo preparado? Tudo sendo preparado. Vamos mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar pros nossos telespectadores como é que tá tudo sendo preparado. E essa loja, vamos falar dessa loja. Uma loja maravilhosa, repleta aí de produtos de utilidade, temos brinquedos. Tudo que vocês procuram, vocês vão encontrar aqui no nosso shopping das utilidades, gente, com aquele preço incrível. E amanhã teremos muitas novidades e muitas aí, programações voltadas para o dia das crianças. Opa, que maravilha! E eu quero saber, brinquedos nós temos amanhã. Ainda dá tempo do telespectador correr, é claro, e aproveitar e economizar e fazer a compra, comprar o brinquedo da criançada aqui, não é isso? Dá tempo de vir aqui e comprar os brinquedos. Ih, vai ter muita coisa bacana, tem brinquedo aí com preço muito acessível. E além dos brinquedos, temos itens de decoração, itens pra tua casa. Então tu aproveita e corre pra cá, Avenida Itaúba, no coração da Zona Leste, a gente tá esperando por você. Isso mesmo! Mostra, mostra essa loja, repleta de novidades, promoções e ofertas e inauguração amanhã, senhoras e senhores. A partir de que horas? Amanhã, a partir das 9 horas, esperamos vocês por aqui. Se você quiser vir trazer a sua criança, pode vir, teremos personagens, teremos algodão doce, pipoca, tudo aí pra fazer a felicidade da criançada. Afinal de contas, amanhã é o dia das crianças e a gente vai estar aqui aberto esperando por você. Isso mesmo! Sabe onde? Entre a bola do produtor e a bola também aqui do Jorge Teixeira, você encontra esta loja, Shopping das Utilidades, né? Isso, Shopping das Utilidades, barato e sempre será. Seu lugar certo é aqui, meu povo. Isso mesmo! Luiz, eu te aguardo amanhã aqui nessa loja, viu? Pra gente fazer a festa, é claro! Volto contigo! Obrigado, Emerson Santos, que novidade bacana, né? Vem cá, vem cá, amanhã eu vou lá, vou levar minha criança, ó. Vou levar minha criancinha. Quer ganhar o que de presente? Gente, um carrinho! Um quê? Um carrinho! Vai pra lá! E olha só, meu povo, a equipe de investigação do 6º Distrito Integrado de Polícia encontrou no conjunto Riacho Doce 2, que fica no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, um terreno, né, que pertence a uma facção criminosa. Essa facção teria expulsado os moradores dessa casa, dessa residência aí, pra traficar drogas. Gisele, sobe o som aí pra gente ouvir a narração do investigador do 6º DIP aí. Esse é o mais um trabalho de investigação da equipe do 6º DIP. Um terreno baldio, casa desocupada. Na verdade, expulsaram o proprietário da casa. E eles usam esse terreno íngreme pra traficar drogas. Aqui é o banco onde ele fica sentado e aqui a sacola de entorpecente pra diversos preços, né? Sacos maiores, menores. Deve ter aproximadamente umas 50 porções. No momento que a equipe chegou pra fazer a abordagem, alguns deles correram por esse muro, outros correram naquela direção. Mas conseguimos atingir o objetivo da polícia, que é inibir o tráfico e dizer que o território do Riacho Doce 2, na Travessa Poliana, é da polícia. Não é de vagabundo não, viu? O tráfico, ele tira vantagem até enquanto a polícia não chega, porque depois que a polícia chega, todos eles correm. Parece um monte de mocinha. O que é que não infico pra enfrentar a equipe de investigação do Sexto Dipe? Traz aqui pra mim, Gisele, e olha só. A equipe do Sexto Dipe chegou no local, tava cheia de macunheiro de vendedor de cocaína lá. Quando a polícia chegou, os camaradas receberam com tiro. É, aí quando a polícia foi revidar, eles correram. Só que um, um ficou. E os outros amigos, ó, caparam o gato. A Bárbara Mitoso, é isso? É a Bárbara Mitoso que tem as informações, porque esse camarada foi preso e apresentado ontem. Coloca aí a Bárbara. É isso mesmo. Os policiais militares receberam uma denúncia anônima de que um morador da comunidade Riacho Doce, no bairro Cidade Nova, na zona norte da capital, havia sido expulso por membros de uma facção criminosa. Simplesmente porque eles acharam que aquele local seria ideal pra que eles montassem uma boca de fumo. Então os policiais foram até a comunidade, só que quando eles chegaram lá, eles foram recebidos a tiros. Segundo a polícia, eles não revidaram pra poder preservar os moradores dessa comunidade, né? Porque seria perigoso ali um trabalhador, uma pessoa de bem, né? Um cidadão de bem, de repente aí levar um tiro de raspão ou até, podia até morrer, inclusive, nessa troca de tiros. Então, esses membros dessa facção, né? Esses criminosos, eles acabaram fugindo sem ser identificados, mas deixaram um suspeito pra trás. O Neuzimar de Azevedo, de 18 anos. Com ele, foram apreendidas aí algumas porções de maconha. Simplesmente fugiram, levando todo o armamento e também levando aí a maioria do seu estoque, né? De entorpecentes. Mas o Neuzimar e essa pequena porção de maconha foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Menos um pra atormentar a população, mas tem que ir atrás desses outros caboclos aí. Tem que ir atrás desses camaradas, né? Porque não pode ficar solto, não. Bandido bom é bandido preso. Eu não digo morto, porque eu ainda sonho um dia em que essa criminalidade aí vai mudar. E vai mudar pra ser pessoa de bem. Eu espero, é o que o Luiz espera, né? Mas só que eles só vão mudar se eles trabalharem. Se eles forem pra rua trabalhar e pagar pelo que eles fizeram. Não é ficar ansioso, não, dentro da cadeia, como muita coisa acontece. Os bandidos são presos e ficam lá sem fazer nada. E eu pago R$ 2.700,00 pro camarada estar preso. E aí os vagabundos ficam lá sem fazer nada. Não é dessa forma, não. Só muda se trabalhar e pagar pelo que fez. E olha só, lojas de brinquedos no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul, foram alvos nesta quinta-feira de uma operação. Pra quê, gente? Que é a operação Presente Seguro. Essa operação foi realizada pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria, né? Por meio do Procon Manaus, em parceria com o Ministério Público do Estado do Amazonas, né? Institutos de Pesos e Medidas... Rapaz, foi uma operação, uma mega operação aí, pra fiscalizar essas lojas que vendem brinquedos aí. Por quê, minha gente? Pra não ter aí brinquedos que possam ser vendidos de forma ilegal. Como assim, de forma ilegal? Que não estejam aí registrados, né? E aí, muitas das vezes, o pessoal se aproveita e vende o brinquedo dessa forma. E você vai ver, depois o brinquedo não tá nem registrado, nem nada. Então, é importantíssimo esse trabalho, pra que as pessoas possam se adequar. Os empresários possam se adequar, né? Os lojistas possam se adequar e fazer tudo de forma legal. E olha só, vou pra cá pro WhatsApp. Vem pra cá, baixinho. Tem um WhatsApp aqui, tem denúncia, meu. Coloca aqui na tela. Bom dia, Luiz. Quero fazer uma denúncia aqui no bairro Grande Vitória. Os vagabundos estão fazendo arrastões nas paradas de ônibus aqui na rua Cruzeiro com a Iraque. Hoje, 5 da manhã, fizeram esses arrastões aqui nas paradas. Os trabalhadores estão sem segurança. Uma coisa que a gente fala aqui todo dia, minha gente, é a questão pra quem pega a rota, quem vai pro distrito. A gente sabe que tem que sair cedo, né? E que tem que ficar na rua. Não tem outra coisa. O motorista da rota não vai lá bater na porta, ô fulano, seu José, dona Maria, bora, que a rota chegou. Ninguém vai fazer isso. É por isso que a gente pede pra que as autoridades possam fazer alguma coisa, minha gente. O cidadão já não aguenta mais. Já pensou? Você tá acordando 5 horas da manhã. Pensa, baixinho, baixinho que chega cedo aqui. Vem cá, baixinho. Baixinho que chega cedo aqui na TV, sai que horas de casa? 4 e meia. 4 e meia da manhã. Tu tá saindo de casa, imagina o camarada lá na porta da casa já te assaltando. Como é que tu fica? Rapaz. Tu pega a moto e taca em cima dele, não taca não? Não tem como não. Tem como não? É arriscado pegar um tiro. É arriscado pegar um tiro. Aí eu entrega a moto. Aí entrega a moto. E aí perde aquilo que você tão trabalhou pra ter, não é? É. Mas também que eu tenho um GPS na moto, né? Tem GPS na moto? Ah, então o camarada tá lascado. É. É, minha gente, é isso aí. Baixinho é desse aí. Mas tem gente que não tem isso aí. E aí fica como? Fica a merced da criminalidade. Fica ali sem segurança, sem proteção. E acaba que nem trabalhando muitas das vezes vai conseguir, né? Que situação, meu povo. Eu vou pro rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto no Sai Daí Não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.